Trago amor e alegria no rosto Parintista em cultura no ar Hoje todos vamos celebrar Nesse lindo mosaico de cores e sonhos Arte popular Canta e toca o teu maracá A matraca e o bandeiro O apoxé e a zamponda O trocando e o gambá Só pra flautar, bora se soar Chequere com Zatumba Nesse encontro brasileiro Da cultura popular O povo que canta seus vales espanta Entra na dança e vem pra cá Que o rio Amazonas transborda alegria Pra todo o Brasil Pra todo o Brasil Pra todo o Brasil É festa na floresta Tudo foi garantido É um povo feliz, alegria O mundo e o mundo todo está aqui É festa na floresta Não foi garantido É um povo feliz, alegria É um mundo e o mundo todo está aqui Canta e toca o teu maracá A matraca e o bandeiro O apoxé e a zamponda O trocando e o gambá Só pra flautar, bora se soar Chequere com Zatumba Nesse encontro brasileiro Da cultura popular O povo que canta seus vales espanta Entra na dança e vem pra cá Que o rio Amazonas transborda alegria Pra todo o Brasil Pra todo o Brasil Pra todo o Brasil É festa na floresta Tudo foi garantido É um povo feliz, alegria É um povo feliz, alegria O mundo e o mundo todo está aqui É festa na floresta Tudo foi garantido É um povo feliz, alegria O mundo e o mundo todo está aqui